Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio pra vocês aí, mano, da Guerra de Clássicos, beleza? Rapaziada, os carros já estão ali atrás ali, ó, preparados, mano, pra correr, pode crer. E hoje, mano, eu vou seguir o comentário de vocês aí, beleza? Hoje eu vou seguir o comentário. Tem vários, eu vou escolher um aí de vocês aí pra poder fazer o racha aqui. O último episódio foi esses dois que estão aqui atrás de mim aqui, que no caso é o Super Virg ali e o Máquina Mortífera. Eu tô pensando em não trazer o Máquina Mortífera nesse também. Muita gente pediu pra trazer o Máquina Mortífera. Muita gente escolhe, ah, Máquina Mortífera versus o outro, Máquina Mortífera versus o outro. Então eu vou tentar fazer um episódio não envolvendo o Máquina Mortífera. Depois eu faço um episódio com o Máquina Mortífera de novo, beleza? Muita gente pediu o Monte Carlo, que é aquele beijão ali, ó, que é do Desafio em Tóquio, do começo. E muita gente pediu o Camaro. Aí eu vou escolher aqui, então, qual que a gente vai fazer. Mas muita gente também quis o Mustang do Desafio em Tóquio, que é o primeiro que tá lá, o último lá, na verdade. Entendeu? Então, galera, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E compartilha esse vídeo pra maior quantidade de pessoas possíveis, mano. Pra ajudar o canal, mano, porque o YouTube tá trolando demais. Então só vocês que podem ajudar o canal a continuar, beleza? Conto com todos vocês aí, mano. É nóis e só vamos. Aqui, mano, eu vou escolher esse aqui, ó. Vou escolher o Mustang, beleza? Do Desafio em Tóquio, mano, tá aí. Vou escolher ele. E vou escolher também, mano, o Challenge aqui, mano. Vou escolher o... Não, o Challenge não. O Monte Carlo aqui, ó. O Monte Carlo aqui, que também é do Desafio em Tóquio. Os dois carros são do mesmo personagem, beleza? Então eu vou escolher esse e o Mustang lá. E a gente vai bater de frente aí, eu e o Lucão Gameplays, mano. Pra ver qual carro corre mais. A gente não vai colocar modificação. A gente vai ver aqui. E lembrando, galera, que é a velocidade do jogo, beleza? Velocidade do jogo. Isso aqui não é a velocidade da vida real, entendeu? Então a gente não pode se basear por aqui. Isso aqui é só ver qual carro é mais veloz no jogo. Pode crer? Ô, Lucão, vou pegar o Mustang aqui, mano. Porque era do personagem do TJ, né? Então nada mais justo que ele usar o Mustang. Esse Mustang, ele é pesado, mano, pra acelerar, ó. Ele sai derrapando, ó. Ó. Ele sai derrapando pra caramba, mano. Já vou parar ali na pista de coisa ali já, mano. Eu tenho que botar ele pra ferver agora, parceiro. Agora eu tenho que botar ele pra ferver, mano. Mustangão bolado. Dá um cavalo de pau aqui, ó. Pronto. Nossa, ele é muito pesado isso aqui, pô. Eu não sei esse aí, mas esse aqui... Esse aqui tá pesado. Aqui, dá uma rézinha aqui nessa linha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas as modificações. Deixa eu tirar seu nome aqui, na verdade. Aí, beleza. Vamos tirar todas as modificações. Modificações, remove a upgrade. Removi tudo. Tá tudo do zero original o carro, beleza? Os dois estão aí originais. Removeu aí também? Aham. Demorou então, mano. A gente vai acelerar aqui agora, ó. Já tô acelerando. Um, dois, três e já. Partiu. Ó, quase que ele empinou ainda, você viu? É. Ó, o Mustangão parece que vai na frente do Monte Carlo, mano. O Monte Carlo fica pra trás e o Mustangão na frente, ó. Começou a pegar a distância. Rapaz, esse mod aqui tá grande, né, velho? Tá. O Mustangão tá indo, ó. Tá indo e o Monte Carlo ficou pra trás. Eu acho que o Mustang ganhou, mano. Acho que o Mustang já ganhou. Não tem como o Monte Carlo alcançar mais não, rapaziada. Olha isso aí. E eu não coloquei o velocímetro. Eu vou fazer a volta colocando o velocímetro pra vocês, beleza? Colocando o velocímetro pra vocês. Pra ver quanto que é, mano. Depois eu entro no Monte Carlo e vejo quanto que o Monte Carlo faz, beleza? Eu deixei ele verde aqui, rapaz. Porque eu jurava que esse carro era preto, beleza? É, pode ser daqui. Deixa eu vir aqui, mano. Ó, vou colocar... Deixa eu ver. É modification, né, mano? É modification, é. É modification, não. Não é modification, não. É speedmeter aqui, ó. KPH, beleza? Coloquei ali, mano. Vamos lá então, Lucão. Um, dois, três e já. Partiu feroz, mano. Mustangão. Como vocês podem ver aí, mano, ó. Não é velocidade real, tá, galera? Não é velocidade real, é velocidade do jogo. Então, mano, ó. Fiquem cientes aí, ó. 120, 130, 135. O Mustang tá pegando. Vai chegando 140, mano. Só vamos, ó. Só vamos. Mustangão vai de bicho aí, ó. E o Monte Carlo só ali. Só acompanhando, mano. Só acompanhando. Ele chegou aqui então, mano. 144, 145. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou agora no... Eu vou agora no Monte Carlo. Chega mais aí, Lucão. Pega o Mustangão ali de bicho ali que eu vou agora no Monte Carlo pra ver quanto que o Monte Carlo faz, mano. Qualquer coisa... Onde é a coisa, né? Eu acho que perdeu foi na arrancada. É. Talvez arrancada... Ele não conseguiu alcançar. É, o Monte Carlo, caraca, mano. Esse carro aqui, mano. Ele é tipo vovôzão mesmo, tá ligado? É. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Eita, mano. Tchau, obrigado. Pegar vaca, foi. Eita, mano. De longe ele some. É, eu tava vendo. O Mustang some de longe, rapaziada. Aí, ó. Tá indo, tá indo, mano. 120, 126, 128, 129, 130. Só que não alcança, mano. O Lucão já tá lá na frente já, mano. É porque tá transparente. Ele tá invisível. O Lucão já tá lá na frente já com o Mustang. E não alcança de jeito nenhum, velho. Não alcança de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, mano. Pega o Monte Carlo aqui de novo. Você vai colocar as modificações nele. E eu vou deixar o Mustang original pra ver como que fica. Deixar ele aqui na posição aqui pra você dar uma arrancada. Deixamos até da mesma cor, mano. Mesma cor do filme. Mesma cor do filme. Tanto o Mustang quanto o... Tanto o Mustang quanto o... O Monte Carlo. Eu tava lendo a mensagem ali. O Giafone vai entrar aí. É, beleza. Colocou as modificações? Da Los Santos. Coloquei. Demorou então. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Partiu. Agora o Monte Carlo tá com a... Tá com a... Com a velocidade, mano. Modificada, né? Porque é quando você vai na Los Santos Customs. E coloca lá as modificações, ó. Pode ver que ele tá um pouco mais à frente agora, mano. Tá um pouco mais à frente. Ele ficou um pouquinho mais bruto, né? Um pouco mais veloz que esse aqui, ó. 150. 150 ele tá fazendo? 153, 154. É, então ele tá com 10 km a mais, mano. 10 km a mais. 10 km a mais. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou colocar as modificações nesse aqui, ó. ADD ao Upgrades, mano. Aí, ó. Coloquei aí. Agora os dois estão modificados, mano. Vamos ver quanto que o Mustang chega com as modificações da Los Santos. Ele é muito demorado pra retornar. Aí só vem, ó. Vamos fazer daqui assim, ó. Dei atrás dessa linha aqui. Aí. Perfeito. Vambora, hein. Um, dois, três e já. Eita, caramba. Eita, porra. É, desgrama. Você viu lá, né? O bichão chega e empilou, mano. Chega e empilou. Beleza, mano. Monte Carlo ali, ó. Tipo, uma palma e o Mustang acabou passando. O Mustang acabou passando. Vai chegar, acho que 150 e poucos também, mano. Soltou até um turbinho, ó. Passou de marcha, voou. 155, 156, 157, 158, 159, 160. 159, na verdade. 155 de novo. 159, mano. Quase 160. Quase, 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 mano. Quase. Agora vamos colocar uma velocidade artificial, Lucão. Vamos colocar uma velocidade artificial. Vamos lá no Power Boost. Vamos colocar uma velocidade aqui, mano. De... Vamos colocar 150, mano. No Power Boost. Aí vai parecendo os filmes mesmo. Vai parecendo os filmes de... De Velocity Furiosa, mano. Coloquei 150 de Power Boost. Pode crer? Tá, rebotei. Vamos lá, hein. Vou cantar pneu porque eu não quero que ele empina, não. Vamos lá, hein. Um, dois, três. E já. É, desgrama. Olha o outro. Esse aqui tá cantando pneu ainda, mano. É, desgrama. É, desgrama. Agora o bicho tá correndo, mano. 300. 390. 300. Caraca, doidão. Esse aí, a arrancada dele, velho, é muito sinistra, mano. 10 de 30. Nossa, velho. Não tem nem como frear, mano. Vim freando lá de baixo. Rapaziada, ele com Power Boost é outra parada, mano. É uma velocidade artificial aqui, tipo uma modificação que a gente faz. Vamos fazer o seguinte. Chega aí, ó. Chega aqui nos carros aqui, ó. Vou tirar esse Power Boost, mano. Pra dirigir fica até difícil, mano. Tirei, deixei no off. E tá aí, rapaziada. Deixa eu colocar o tempo mais claro aqui. Tá aí, ó. Tá aí os carros aí, beleza? Só comentar, mano, qual carro que você quer que eu traga, mano. Que vocês querem que eu traga aqui nessa guerra de clássicos, beleza? Eu escolhi esse daqui dos comentários de vocês. Porém, eu vou gravar mais agora. Vou gravar mais agora e não vai dar pra ver os comentários de vocês, beleza? Vou ver os comentários do pessoal da live, mano. Porque eu tô em live. Eu gravo essas paradas em live. Então, se você não me segue ainda, baixe o aplicativo da Animo TV e me siga. Só procurar lá, TJ Game, beleza? Então, todos esses carros aqui, mano. Ó, o Colgar, mano. Esse aqui é qual mesmo, mano? Esse aqui é o Impala. Não, o Impala é o Nova. Esse aqui é o GTO. Esse aqui é o Camaro SS, mano. O Challenge, Máquina Mortífera. Super Beard, mano. E o Gauntlet. Não, esse aqui é o Challenge. E esse aqui é o Gauntlet. Eles são bem parecidos, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Tem esses dois aqui também. Monte Carlo e Mustang. Vocês escolhem aí, beleza? Conto com todos vocês, mano. O canal do Lucão vai estar na descrição aí. Passem lá e se inscrevam pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal